Bom pessoal, estou aqui agora com o X2 que não sobe carga Vou mostrar para vocês um SEI que faz gerenciamento dessa carga Esse SEI seria esse carinha aqui Antes de fazer a substituição desse SEI Eu vou aconselhar que você faça a ressolda dele Porque na maioria das vezes pode ser problema em contato, oxidação, queda Isso pode fazer com que o SEI perca a sua função As vezes o próprio tempo transforma essa solda em uma solda fria Uma solda sem brilho, que perde a condição Por esse motivo eu vou aconselhar que todos antes façam a ressolda desse componente Segundo passo, a gente vai aquecer ele por cima Então, quer fazer a ressolda, quer fazer a troca A gente vai fazer o aquecimento dele aqui por cima dele mesmo Então a gente vai jogar calor por cima A gente vai usar nesse caso também a fita metálica Por qual motivo que a gente usaria a fita metálica? Primeiro, porque ela modela na placa Então ela tem imperfeição de componente Não é tudo do mesmo tamanho, do mesmo nível Então ela faz ali uma moldagem melhor Além de que a cola dela, a aderência também Para que os componentes não saiam fora do lugar Também é muito... Tem uma qualidade muito maior do que a Capiton E já pode soltar conforme o calor que a gente aplique Então, por esse motivo a gente vai usar essa fita metálica também Tá legal? Aí a temperatura, a gente vai usar 350 graus ali Em cima do componente E aí, lembra de jogar fluxo Fluxo pastoso nessa situação Beleza? Então é isso aí pessoal Caso o Moto X2 não suba a carga É esse CI de gerenciamento de energia Que a gente vai fazer a substituição Eu vou fazer a questão Então... Eu vou fazer a questão